Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil da Upapo. A gente vai caminhando para o final da penúltima semana de campanha eleitoral e os ânimos parecem estar cada vez mais à flor da pele. Muitas movimentações, debates, entrevistas, decisões judiciais e parece que algumas pesquisas já mostram o que Bolsonaro empatados. Outras continuam mostrando vantagem para o ex-presidente Lula. Nas decisões judiciais, duas chamaram bastante atenção. Uma dando ganho de causa para Lula sobre supostas falas nas propagandas eleitorais de Bolsonaro e a punição, mais de 184 inserções na TV para Lula no lugar de Bolsonaro. A segunda decisão foi a censura pelo TSE da Jovem Pan, além de outros diversos influenciadores digitais de fazer qualquer menção a Lula como ladrão, corrupto, ex-condenado, dentre outras coisas. Todas essas duas decisões têm o poder de mexer no jogo eleitoral nessa reta final. Mas me parece que esse não seria o papel do TSE e as decisões me parecem bem absurdas. Porém, por serem tão absurdas, o tiro pode sair pela culatra e acabar favorecendo Bolsonaro ao invés de Lula, que poderia levar a vantagem nesse tapetão. Mas será que o eleitor pensa dessa forma? Qual os impactos desses acontecimentos na semana para a decisão do eleitor? Como Bolsonaro e Lula podem virar votos? Quem está em vantagem nessa última semana? Antes da gente falar sobre esses assuntos, essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar o seu like e a sua opinião aqui nos comentários. De todos os movimentos dessa semana, o primeiro foi um debate promovido pela rede Bandeirantes Televisão num formato diferente. Bolsonaro e Lula se enfrentaram respondendo perguntas dos jornalistas e de um para o outro. Bolsonaro acaba ficando no córner quando o assunto é pandemia. E Lula acaba bem acuado quando o assunto é corrupção. Na minha opinião, Bolsonaro estava mais preparado e se saiu melhor no debate. Mas eu também não acredito que tenha surtido efeito para virar votos ou mudar o rumo do segundo turno. No final do dia, os debates com poucas propostas, muitas acusações e defesa acaba sendo um evento para ambos falarem para suas próprias bases eleitorais. Sem dúvida, a decisão do TSE proibido Lula de usar as falas de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas ajudou o Bolsonaro a não ter que responder e explicar essa fala pra lá de absurda. De qualquer forma, aqui cabe uma análise. Nesse caso, a decisão do TSE proibiu a campanha de Lula de usar a fala do presidente e imputar pelas falas o crime de pedofilia. A fala foi absurda, sem dúvida. Inadequada? Sim. Pedófila? Não. E essa foi a decisão do tribunal. Decisão totalmente diferente foi a censura da Jovem Pan e outros influenciadores. Nesse caso, a decisão me parece totalmente absurda e um abuso de poder do TSE infringindo o direito constitucional da liberdade de expressão. Antes que alguém saia do vídeo, pois não concorda com a minha opinião, deixa eu falar o meu argumento até o final e depois você pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha. O TSE tem o papel de regulador das eleições. Ele é o órgão responsável por julgar abuso e buscar equilíbrio no pleito eleitoral. A cada eleição, a atuação do TSE tem sido mais difícil, principalmente em razão dos avanços das redes sociais e do uso das famosas fake news. Essas são realidades novas que precisam ser enfrentadas e precisam de respostas desse julgador. Julgar, essa nova realidade é muito difícil. A legislação eleitoral é antiga e não traz nenhum tipo de tipificação do que é ou como são fake news, cabendo ao julgador interpretar e seria esse fato novo. Porém, essa interpretação precisa seguir regras, principalmente as constitucionais. Nessa decisão de censura, o TSE jogou para debaixo do tapete todas essas regras, aplicando uma censura a priori da Jovem Pan e de outros. Mas, Pedro, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a decisão do TSE à Jovem Pan, por exemplo, está impedida de falar diretamente palavras, dar opiniões e etc., antes mesmo de ter falado. Diferente seria se o tribunal, depois de provocado, determinasse a retirada de um determinado vídeo do ar ou desse o direito de resposta está ofendido em razão de determinado comentário. O fato é que, nesse caso, antes mesmo de falar, esses canais e pessoas já estão censurados. Portanto, na minha opinião, um absurdo total. Fica aqui o nosso protesto de respeito a todos, mesmo os que tenham opinião contrária àqueles que a gente discorda, mas que tenham o seu direito de falar e se expressar, e caso ofendam alguém, que sejam punidos, mas que não tenham suas vozes caladas. Fica aqui a famosa reflexão de Voltaire. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. A grande questão, como eu falei no nosso último vídeo, é que nessa reta final, numa eleição tão apertada, tudo faz a diferença. Mas parece que o tiro saiu pela culatra. O TSE está esticando a corda, e apesar das duas últimas decisões favorecerem Lula, Bolsonaro pode ser o beneficiado. E foi isso que mostrou a última pesquisa da Atafolha. Bolsonaro e Lula tecnicamente empatados. Nessa penúltima semana, eu continuo com a mesma opinião. Bolsonaro tem mais possibilidades de crescimento e tem mostrado isso. Na última semana, tudo ainda pode mudar. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho